Ó alma doce, triste e palpitante, que cita as soluções solitárias pelas regiões longínquas visionárias do teu sonho secreto e fascinante. Quantas zonas de luz purificante, quantos silêncios, quantas sombras várias, de esferas imortais e imaginárias, falam contigo, ó alma cativante. Que chama acende os teus faróis noturnos e veste os teus mistérios taciturnos dos esplendores do arco de aliança? Por que és assim melancolicamente como um arcanjo infante adolescente esquecido nos vales da esperança?